Criar bons visuais de personagens vão além de você jogar cores vibrantes, fazer uma roupa muito descolada, tem todo um conceito por trás disso, aliás, vários deles, né? E no desenho nós temos uma grande vantagem que é a capacidade de explorar o traço, estilizações, o cartoon. Podemos fazer proporções que não existem na vida real. Já no cinema, no teatro, a gente fica um pouco mais restrito ao figurino, coisas do tipo. No desenho a gente pode brincar aí com o lúdico. E esse lúdico, ele evoca nas pessoas certas interpretações que estão ali explícitas. Bom, você pode pensar em roupas, expressões faciais, coisas do tipo, mas voltando às bases, a essência do negócio, isso pode ser o referencial ali, principal ali, para você dar a sensação que você quer. E eu me refiro às formas geométricas básicas. Círculo, quadrado, triângulo, por mais que pareça uma coisa muito tranquila, inofensiva, o começo do começo, o nada, muito existe implícito na percepção que nós temos dessas formas. E ela pode ser uma ótima base para você compor os seus personagens e, principalmente, se você desenha cartoon, trabalha com estilizações. Tem toda uma questão semiótica. E eu não vou, nesse vídeo, tentar explicar o que é, porque é um negócio muito complexo, mas uma descrição bem, assim, superficial. Entenda semiótica como algo que nós humanamente percebemos, mas que não precisa ser explicado, não precisa ser dito, mas está lá. Porque a gente faz certas associações com outras experiências anteriores que estão ao nosso redor. E as três formas básicas nos evocam essas sensações. E isso é muito importante na hora de você criar o conceito dos seus personagens. E a gente colocou isso no nosso novo livro de criação de personagens produzido e publicado pela Crase Editora, no capítulo 2, do Bruno Lima. Bruno, você está de férias ainda, então eu vou passar na sua frente e falar disso aqui. Mas tem mais coisa no capítulo, não é só isso não, tá? Aí depois o Bruno aparece aqui. Então a gente colocou isso porque é uma base muito importante. Então só para vocês entenderem rapidamente, vamos começar pelo círculo. O que o círculo diz, né? Geralmente formas circulares, personagens que tenham essa base mais arredondada dão uma sensação mais de conforto, de proximidade, segurança. Nós fazemos diversas associações geralmente positivas e mais próximas com a forma circular. circular. As frutas geralmente são circulares. Rosto de bebês são mais redondinhos. Bichos fofinhos, animais de estimação, eles têm predominância mais redondinhas. Então a gente entende a forma circular como algo mais inofensivo e tem ali o seu dinamismo, a sua sinuosidade, né? A bola, a forma curvada. Então dá uma certa proximidade com a forma circular. Então se você pega personagens aí que são praticamente redondinhos, geralmente a gente sente um certo carisma neles. Tanto que crianças gostam muito, né? Veja ali, o elenco todo do Super Mario praticamente ele é todo redondinho, né? Esses grandes ícones aí da cultura pop, de personagens mascotes, eles são mais arredondadinhos, são meio fofos e a gente percebe essa fofura e proximidade porque nós temos essa relação semiótica com a forma circular. Quando você cria um personagem mais quadrado, ele também pode dar uma sensação de sabedoria, experiência ou frigidez. Geralmente o cara muito marombado, fortão, ele é mais quadradão, pesado. Parece uma coisa mais firme, né? Mais dura, mais rígida, mais páreo duro. E a gente faz muita assimilação das linhas paralelas e do quadrado com proteção, estabilidade, equilíbrio, simetria. Tanto que nós moramos dentro de caixas, né? Nossas casas, prédios. Os móveis que a gente usa geralmente são quadrados, né? A cadeira ela é mais quadrilátera porque a gente quer sentar e sentir conforto. Imagina uma cadeira que parece que ela vai cair. Tem umas brincadeiras assim também, mas geralmente tudo que é mais quadrado, ele dá uma sensação de firmeza, solidez e seriedade também. Já o triângulo é uma forma mais dinâmica e de agressividade. Agressivo não significa ser ruim, ser mal, né? É uma coisa mais ponte aguda, de direção e é um dinamismo diferente do circular, que ele é sinuoso, né? É um mais impactante. A gente associa o triângulo muitas vezes com perigo até. Espinhos, objetos cortantes, dentes, presas, garras. Então o triângulo ele nos dá essa sensação de alerta, parece algo até mais descolado. E o que é interessante é que a gente pode observar isso até em personagens que a gente gosta e, claro, você não precisa ficar preso a uma única forma geométrica. Você pode combiná-las e ter resultados bem interessantes. Por exemplo, temos aqui o Spike, né? Bichinho do Super Mario. Todo redondinho, fofinho, bonitinho, carismático, mas ele tem os espinhos. Então, ao mesmo tempo que ele é fofinho, toma cuidado que esse bicho é perigoso. O Sonic é uma combinação do bonitinho da proximidade, mas ele tem um aspecto ali meio radical, mais agressivo, né? Dos espinhos, nas costas, de frente do Super Mario, que já é mais todo redondinho. Ó aqui um exemplo legal de personagem bem triangular, né? Os ápidos aqui. Ele é elétrico, é uma ave, ele é mais agressivo, é um Pokémon lendário do meu time do Pokémon Go. Todo triangular, então ele dá esse aspecto de agressividade, né? De um ser aí mais, né? Mais perigoso aí, né? O bico ele é pontiagudo. Então, ele pode representar perigo. O Juvenal aqui, ó. O Juvenal é quadradão, ó. É o Juvenal, né? Apesar de ele ter o capacete aí arredondado pra proteger, né? A cabeça... Ele é parrudão, assim, grande, pesado. Ele tem ali uma forma mais rígida. Olha esse Mega Man bonitinho, ó. Mega Man é todo arredondado, cara. Todo arredondado, então dá uma proximidade, dá um carisma na figura. Ele é bonitinho, ele é o nosso herói aí. É um robô amigável. Então, todas essas combinações essenciais, elas vão evocar no seu leitor uma interpretação do que, não necessariamente vai ser explicado, mas está lá. Isso é bem legal na hora de você assimilar certas características no seu personagem. A gente costuma achar ele mais legal ou mais chatinho se aquela combinação nos faz ali ter certas conclusões sobre o personagem, né? Como eu falei, o exemplo do Sônico, né? Ele é fofo, mas ele é agressivo. Ele não é aquele mascote meramente fofinho. Então, dá uma graça, né? Você tem curiosidade de saber mais sobre esse personagem até para ver se ele corresponde com a impressão inicial que você teve. E o que é interessante, você não precisa aplicar isso somente a coisas vivas. No cartoon você pode também fazer em objetos. Por exemplo, nós colocamos aqui no livro, né? Se você desenhar uma espada mais gordinha, redondinha, você tem aqui uma espada mais bonitinha, né? Uma espada de herói, uma espada de aventureiro. Agora, se você deixar ela mais pontiaguda, mais triangular, já fica a espada malvada, né? A espada agressiva. Um capacete mais arredondadinho parece mais do herói, mais proximidade. Já todo espetado, cheio de triângulos e pontas parece talvez um capacete de um vilão. Você pode brincar com esses elementos, inclusive pensando nisso nas roupas dos personagens. Certos acessórios, a forma de um vestido ou de uma blusa ou uma jaqueta. Você combina ali todas essas formas a fim de caracterizar o seu personagem. Não fique preso a apenas uma. E, claro, isso é apenas um dos aspectos. Tem muito mais coisa envolvida na criação de personagem. A escolha das cores, as expressões faciais, proporções, biotipos. São vários aspectos que a gente colocou nesse livro aqui que nós podemos conversar ao longo dos próximos vídeos. Esse aqui é só um parecer de algo que está aí o tempo todo e talvez você não tenha percebido. Formas geométricas básicas, mesmo sem ter nada, parece que a gente interpreta coisas nelas. Muito curioso, sentir-se mais, achar mais amigável um círculo do que um triângulo, ou mais seguro um quadrado, um triângulo pode nos proteger, pensando talvez numa arma de combate, uma garra, uma presa. Tudo isso está à sua disposição. Nossa, Thiago, muito legal isso que você explicou. Agora, graças a essas ideias das formas geométricas, acho que eu consegui criar o meu grupo de personagens muito bons aí, todo mundo vai gostar dele. É, não quer dizer que você tenha que ficar preso diretamente a essas formas geométricas dessa maneira, tá? Eu avisei que você pode combiná-las e até explorá-las de formas mais sutis e que estão lá. Senão fica também muito... básico. É, estão meio básicos mesmo, né? Mas sabe o que dá pra fazer? Dá pra pegar essas imagens bem rascunhadas e colocar naquele aplicativo de inteligência artificial. Porque aí, baseado nisso aqui, ele faz várias versões muito mais elaboradas das ideias dos personagens. e com certeza vai ficar muito melhor do que qualquer coisa que eu já desenhei. E também conta muito caminho, só deixar ali, eu coloco o escaneiro na inteligência artificial e... Mas isso é uma coisa que eu não vou fazer porque o negócio é eu mesmo sentar na prancheta e ficar fazendo várias ideias baseadas no que você me ensinou. Afinal de contas, a ideia é eu... eu... eu mesmo desenhar, né? Isso aí. Manda ver nesses desenhos. E você também. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, deixe um comentário, like e tudo mais. Se você quiser conhecer mais detalhes desse novo livro da Kras Editora, lançado em dezembro de 2023, ali na nossa loja editora-kras.com.br. Você pode ter mais informações, pode criar este livro, já está aí pronta a entrega. E é isso aí. Falem o que vocês acharam. Quiserem que eu traga mais assuntos sobre criação de personagens, esses detalhes assim. Fico aí à disposição de vocês. Nos falamos nos próximos vídeos e... É isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Quase esqueci do bordão. Tchau. 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 Tchau.